E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia que acabou de chegar pra gente aqui no dia de hoje, tá bom? Que é dia 13 de setembro, tá bom? Onde cantora Vanusa apresenta piora na respiração e é transferida com urgência pra UTI, tá bom? A notícia não é muito agradável. Vanusa, que está em observação desde o dia 5 de setembro em um hospital da cidade de Santos, em São Paulo, apresentou uma piora em seu estado e, por isso, na manhã deste sábado, dia 12, foi transferida para a UTI. O estado de saúde da cantora foi divulgado por seu filho, Rafael Vanucci, nos stories de sua conta no Instagram. O rapaz explicou que a mãe dele teve uma queda em sua pressão arterial e na saturação de oxigênio. Ela não precisou ser entubada, mas respira com a ajuda de aparelhos. A internação da artista foi motivada por complicações de um problema respiratório. Até o momento, Vanusa, que sofre de demência, estava reagindo bem ao tratamento. Anteriormente, a voz de manhãs de setembro enfrentou a dependência química e a depressão, tendo sido internada em uma clínica de reabilitação. Olha aí, galerinha, uma notícia de última hora pra vocês aí. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!